Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Ufima recebe bancada federal eleita do Estado e saiba também, coordenação de pedagogia abre inscrições para o curso de especialização. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária está no ar. Em solenidade especial, nesta quinta-feira 24, a reitora da Universidade Federal do Maranhão, Nair Portela, recebeu no Palácio Cristo Rei, no centro de São Luís, a bancada federal eleita do Estado do Maranhão. Além de professores da instituição, estavam presentes no encontro os deputados federais Eduardo Braide, Pedro Lucas Fernandes, Márcio Gerri, deputado Rubem Júnior, o pró-reitor de pesquisa pós-graduação e inovação, professor Alain Kardec, um dos responsáveis pelas articulações para com as bancadas de deputados, ressalta as atuações da Ufima em sempre dialogar e manter parcerias federais. A Universidade Federal do Maranhão inicia agora um diálogo que já vem se tornando um hábito da atuação da Universidade, do diálogo com a bancada federal maranhense, que tem trabalhado muito a favor da Universidade Federal do Maranhão e eu posso citar alguns exemplos, um é o curso de engenharia aeroespacial e outros cursos que foram beneficiados emenda de bancada, emenda impositiva de bancada no ano passado de 2018 e nós temos agora outra perspectiva com a nova bancada federal maranhense. O deputado Eduardo Braide comenta a importância do encontro e também dos investimentos para a educação. Primeiro, parabenizar a reitora Nair Portela por promover esse momento tão importante com a bancada federal do Maranhão. Precisa dizer que educação, ciência, tecnologia, conhecimento não é gasto em investimento. Então nós temos que atender essa realidade e saber que sempre aquilo que nós fizermos para a Ufima e para qualquer universidade, para a área da educação, nós sempre estaremos ajudando a desenvolver o Maranhão e o país. Conquistas da Ufima como livros, climatização de salas de aula, evoluções no atendimento no hospital universitário foram alguns dos apoios presentes já conquistados junto às bancadas federais maranhenses. Como comentou o deputado Rubem Júnior, que também deixou claro que lutará por mais benefícios para a universidade. A bancada vem até a universidade mostrar que está de braços abertos e que marchará de mãos dadas em defesa das instituições no Maranhão. A Ufima sai na frente quando é a primeira instituição que procura a bancada eleita, que ainda nem tomou posse, que tomará posse ainda mais à frente, já com projetos prontos, elaborados, técnicos, aptos a produzir seus resultados. E isso facilita com que a gente consiga implementar a defesa permanente de uma universidade federal forte no Maranhão. A reitora Anaí Portela destacou o quanto foi importante receber os deputados e compartilhar as evoluções e dificuldades vividas pela Ufima. Uma reunião que nós planejamos, convidamos os deputados, os deputados eleitos, para que eles viessem à universidade, ouvissem todo o trabalho que a universidade tem desenvolvido e também percebessem não só os avanços, mas também as dificuldades que nós temos e que precisamos muito do apoio da bancada maranhense para nos ajudar na condução desse trabalho da universidade. Então a reunião foi muito boa, nós tivemos uma aceitação muito grande, eles ouviram as nossas demandas, apresentamos para eles o que a universidade produz, o que a universidade tem conquistado, né, em termos de qualidade do ensino, em termos de indicadores que mostram que a Universidade Federal do Maranhão é a melhor universidade do estado. Fique ligado! Fique ligado! Essa é para docentes e técnicos com nível superior da Universidade Federal do Maranhão. Seguem abertas as inscrições para o curso de especialização em ensino de língua portuguesa e matemática no ensino fundamental. A proposta foi desenvolvida pela coordenação do curso de pedagogia e da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Com cargo horário de 425 horas em 18 meses, a oferta não possui taxa de mensalidade. O curso funcionará no campus da UFMA em Codó e vai disponibilizar 45 vagas. A lista de documentos, requisitos, prazos e anexos você confere no edital da PPPGI nº 01-2019 no site ufma.br. Mas atenção! As inscrições para o curso de especialização em ensino de língua portuguesa e matemática no ensino fundamental seguem abertas até o dia 8 de fevereiro. Para realizar a solicitação de interesse, o candidato pode comparecer presencialmente por procuração ou por meio dos correios na coordenação de pedagogia no campus da UFMA em Codó. Mais informações pelo telefone 98-3272-9772. Quer ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária? Então acesse o nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. E aí E aí